Fala galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aí a Super Target que tem aqui em Kissimmee. Tem em vários outros lugares, mas como eu estou aqui na Whirlom Bronson, fica mais pertinho então do meu hotel e é um supermercado maior que o Walmart e tem coisas diferentes que no Walmart tem, que na Target não tem e assim sucessivamente, tá certo? Então vem comigo, eu quero mostrar pra vocês algumas coisas, alguns preços e depois vocês deixam aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Vamos lá então! Já estacionei o carro ali, já estou aqui na Super Target, tem até uma bola ali que parece do gigante vermelho, quem conhece Candidomota sabe o que eu estou falando lá do portal da cidade. Mas é o símbolo da Target aqui, essa aqui é a Super Target, ela é bem maior do que as Targets convencionais aí. Vamos ver o que tem de bom lá dentro então. O Fabiano está ali terminando de amarrar o João Lourenço no carrinho, porque de manhã fica muito espuleta, né? Vem comigo então. Vou pegar um carrinho aqui agora. Bacana do carrinho aqui, ó. Que você tem esse cintinho pra passar em volta da criança também. Pra quem tem criança é bom que pelo menos a molecada fica quieta, né? Rosas lindas, hein? 15 dólares. Olha esse protetor solar, ó. Fator 30, já em spray, 3 unidades. 13,99. 13,99 também é o Kids, ó. E vem 3 unidades também. Multiplicando aí em conta rápida por 4, dá praticamente quase 60 reais, né? Lá no Brasil é 60 só um. Essa daqui é a sessão de criança. Tem o que eu acho bacana aqui nos Estados Unidos, que tem muito brinquedo didático, né? Não são só, assim, eletrônicos. Então tem muita coisa pra montar, muita coisa pra apertar. E tem também, assim, coisas que já incentivam a criançada desde pequena, né? Como aqui, ó, o smartwatch, que tem várias funções aí. Está a 44,99. Olha pra vocês verem também, ó. Pra criançada começar com o smartphone. 99,99. Mas já parece bem semelhante com o iPhone, né? Aí tem vários outros brinquedos também. Tem esses mini tablets aqui. 13,59. Tem pra todos os gostos bolsos. Esse, olha, esse aqui da Fisher Price, ó. Rocket Stack. Deixa eu ver aqui. Rocket Stack. 6,99. Mas, galera, eu comprei um outro de uma marca que eu não lembro agora. Não é conhecida. Paguei 3 dólares e pouquinho. E mesma coisa até. Tem umas ranhuras bem mais legais que esse aqui da Fisher Price. Lá atrás de mim está a sessão de eletrônico, mas eu nem vou, porque aqui na Target é um pouquinho, assim, ultrapassado. Não tem muita novidade. Tem alguns preços bons, sim, mas novidade não tem muito, não. E eletrônico eu gosto mesmo da Best Buy e da BH Photo, hein? Que tem em Nova Iorque. Mas, geralmente, BH eu compro e mando entregar. No outro vídeo eu falo pra vocês como que dá pra fazer isso daí com maior facilidade. Tá vendo como eu tava falando? Os didáticos, galera. Aí, ó. Tudo de montar, ó. Vem na sacolinha. Ó, R$17,99. Mas a Fabiane pegou, ó. A sacolinha tá travada. O pessoal não mexer. Mas olha esse daqui, ó. É estilo Lego, mas não é o Lego, né? Eu comprei um Lego original. Mas isso daqui também é legal que as pecinhas, os bloquinhos são maiores, né? Ó, 160 peças. Muito provável que é o mesmo preço do que tem aqui embaixo. De 160 peças, R$34,99. Minto, minto. R$29,99. Que é aquele ali que eu tô apontando. E olha aí, ó. Tem bastante Rusty's. Que é o Mac Transporters, o filme Carros. Só que vocês podem ver que tá faltando muita coisa também na prateleira, né? Então, tem coisa que tá faltando aí. Que no Walmart tem mais variedade. É. E a Fabiane falou uma coisa certa. Como é de manhã, olha aí, ó. Essa privadinha, não sei nem o que que faz, mas tá travada. É fazer alguma coisa no rolar aqui, né? Então tem muito brinquedo, ó. Pra criançada, fica louca. Aqui, olha esse kit, ó. R$24,99. Só que são personagens que a gente nem conhece no Brasil, né? Vou procurar. Não ia entrar na seção de eletrônico, mas parece que eu tenho um imã, viu? Nunca vi. Câmera, ó. Tem várias aqui. Então é o que eu falo, galera. Tudo ultrapassado. A Sony, modelo A6, R$1648,99. A Sony já tá no R$6,500. E agora lançou o novo R$6,400 com a tela que vira pro lado aí pra galera que quer gravar o vlog aí. Eu tô utilizando uma A7 III da Sony. Já é bem superior e nem encontra aqui. Deixa eu ver se eu acho a seção aqui de rotors. Bem o que eu falo. Tô na seção de roteador. Não tem um que preste que eu uso 300 megas. Nesses daqui não vão chegar em 300 megas nem a pau. Por mais que pareçam bonito, caro. O pessoal fala muito bem desse da Netgear aqui, ó. De R$149,99. Eu particularmente não gosto. Eu tenho um da Apple. O Apple... Deixa eu lembrar aqui. O Air Capsule Xtreme. Agora eu vou comprar um com a Apple. Tá em parceria. E um da Linksees A3 Band. Que vai rolar os 300 megas tranquilo. Como eu uso 300 pra down e 150 pra up. Preciso realmente de um modem que faça o serviço de acordo. Caneco a R$8,99. Porta-retrato R$7,99. Copinho de tequila. Engraçado, né? Copinho de tequila. Não vai incentivar a molecada a beber, né? Mas, enfim. Essas garrafas aqui também. Não garrafas, né? Garrafas aí por R$8,99. Muita gente acha que essas garrafas são térmicas, tá? Não são. É só realmente pra colocar o líquido aí. Mas vai esquentar rapidinho. Tem blusinhas. É bem mais barato que lá na loja oficial, ó. Que nem essa daqui, ó. 2019, Florida. Olha aí. R$12,99. Lá na loja original, você vai pagar na média de R$25,00. Pura, hein? Várias versões de caneca. Ali as pelúcias. Vamos ver o pateto, ó. Confesso que o acabamento tá quase igual de lá, viu? Mas aí é o produto autorizado. Vamos ver aqui o preço. Ah, tá aqui em cima, ó. R$14,99. Essa pelúcia aqui é a mesma pelúcia, o mesmo tamanho, tá? R$28,99. Lá na loja da Disney. Então, assim, não vai dar muita diferença. As pelúcias de lá são um pouco mais acabadas, melhores? Sim, são um pouco melhor de acabamento. Mas nada que vá, assim, realmente prender falando que não é. Até porque essa daqui tem o selo da Disney, que você vê também que são produtos licenciados originais. Então, eu prefiro comprar aqui, com o preço de uma eu levo duas pelúcias, ó, o pato Donald aí, do que comprar uma só lá, realmente só por questão de estar na loja da Disney. Vale muito mais o custo-benefício do que um produto daquele. Castelo do Harry Potter, ontem lá, tava R$65,99. Aqui tá R$55,99. R$10 dólares a menos. Mas, como eu disse, na Target não tem muita variedade quanto tem no Walmart. Aqui é outro tipo de Lego, ó. Tem essa casinha aqui, R$69,99. Tem alguns Legos que eu não lembro de ter visto lá ontem, mas eu sei que na loja da Lego Oficial tem todos, né? Minecraft, não passei nem perto também lá. E aqui tem os Legos mais tradicionais, né? Ninja Go, Jurassic World, Creator. Você pega vários carrinhos, ó. Tem um avião muito legal também. E aqui sempre é legal, galera, que eles mostram a idade pra montar, ó. Sete mais, sete anos, maiores que sete anos. R$29,99. E a quantidade, R$333 peças. Olha esse aqui, com foguete da NASA em cima do caminhão também. Pra quem gosta de corrida, olha aí. Isso daqui realmente é uma ilustração do que vem na caixa, tá? Que seria o carro preto, o amarelo, e o bonequinho da bandeirada, e o semáforo aqui da corrida. Então é bem interessante. Mas, seção da Lego aqui é bem pequenininha. E vocês podem ver, o mercado tá bem tranquilo. O pessoal gosta mais do Walmart do que na Target. Pela variedade e o nome, né? Mas, é isso aí. Olha aqui, esse Capitão América. Tá jogado aqui no meio, não deve ser nem daqui, ó. Não tem nem preço. Mas quem gosta de um souvenir, ó. Colocar em cima da estante. Olha aí. Fica bem legal, hein? Meu Deus do céu, João Lourenço. Aguenta, coração. É isso aqui que eu falei pra vocês, galera, que eu acho interessante, ó. Passa a fitinha, ó. Não tem perigo da criança vir pra frente, nem pra trás, ó. Vamos fazer o test drive. C4, que é um pre-workout, pré-treino, né? R$ 22,99. Esse daqui deixa o corpo um pouco formigando, viu, galera? Então, um pouco de cuidado aí. PCA, aí pra repor as energias e também deixar o músculo mais reconstruído pra você não sentir tanta dor. Esse é interessante. Esse é em pó, não é em capo. Esse aqui também, ó. Os dois, o mesmo valor aí. Fabricantes diferentes. Esse daqui é muito vendido aqui nos Estados Unidos. Tem também, nessa parte aqui, ó. Fat Burn, queimador de gordura. O Hidroxicut, R$ 19,99. Esse aqui eu acho um pouco fraco. Eu levei ele já. O que eu mais gosto é o Hidroxicut Black. Porém, o que eu recomendo é um queimador de gordura que eu não encontrei por aqui, que é o Xantrex. Que ele é feito em cápsulas de hidrogel, né? São cápsulas líquidas que absorvem bem mais rápido que essas cápsulas tradicionais aí. Quem nunca ouviu aquela frase, se é Bayer é bom, né? Quem acha que é só veneno, Bayer aí, ó. Tem aspirina também da Bayer. R$ 4,99. Então, deu dor de cabeça. Aqui é uma sessão... Eles ficam bem localizados, ó. Como tem aspirina ali, já tem tilenol aqui também. Advil. Então, são remédios aí pra dor de cabeça que vocês vão achar com mais facilidade. E tem esses remédios que são mais, digamos, local, né? São americanos, eles são bem mais baratos que os tradicionais aí, em maiores quantidades também. Aqui na sessão de candy, ó, tem muita coisa. Olha esse aqui, ó. Milk Chocolate, a M&M. Está barato, hein? R$ 3 esse saquinho aqui. Aí tem outros também, que é o Fun Size. Tem vários pacotinhos aqui dentro. Pepsi, ó. Tudo de caixinha. Galera, eu tô com a voz um pouco assim no fundo. Eu tô um pouco cansado, um pouco exausto aí. Mas sempre gravando vídeo pra vocês aqui. Olha o chiclete aqui. Vamos ver aqui quanto custa. R$ 2,79, ó. Uma marca que praticamente eu nunca vi extra. E vem bastante. Um, dois, três. Três pacotes aí. R$ 45 chiclete no total. Olha o Mentos aqui. No Brasil é caríssimo. R$ 3,29. Olha lá, tinha alimentos aqui. Olha o Reese's. Isso aqui é gostoso, viu? É feito com pasta de amendoim, ó. R$ 10,59. É o tamanho do sacão. O Reese's tem aqui. A Bia pegou as gotinhas, ó. Esse daqui é o mais tradicional, o mais delicioso. Tem um que vem misturado e eu não curto muito, não. Aquele ali é bom. Às vezes eu não tô olhando direto aqui pra câmera pra vocês, mas é porque eu tô procurando aqui o que tem de interessante pra poder tá mostrando aí. Algumas coisas diferentes. Olha que legal isso daqui que eu não sei nem o que que é. Sunmade. Deve ser uma erva pra dar um tapa na macaca. Só pode, ó. Não tem explicação na coisa. Mas tem bastante caixinha. Deve vender bem, pelo menos, viu? Esse chocolate aqui, o Giardelli, é foda, melhor dizendo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Puxa, não tem do que eu gosto. Eu já levei um de caramelo. Não tem aqui. Esse daqui são minis, né? Mas o de caramelo é o fantástico. Esse daqui também, Cadbury. É muito, muito bom. Agora eu tenho umas marcas aqui que particularmente eu nem conheço. Agora o Godiva, né? O Godiva não tem nem o que falar. O Godiva é top do top. Olha aí essa caixona. R$ 7,99. E quando a galera vem filme... Oh, fucking shit, man! É mais ou menos isso daqui, ó. Isso aqui é um pedaço de carne... Como que fala? Desidratada. Isso aqui é muito gostosa. Não tive coragem, não. Porque quando abre a embalagem, galera... É um fedor da apega. E olha aí, ó. Vamos ver aqui quanto custa a parte de embutidos aí. Peito de peru nessa embalagem, ó. R$ 4,29. Muito bom. Já peguei lá no Walmart. Aqui eu não comprei não, mas... Salame. Ó. O tamanho da rodela de salame. Tô difícil pra tirar daqui, ó. R$ 4,79. Ó. Já vem picadinho. Pronto pra comer. Aí tem salame temperado com pepperoni. Tem esses daqui que já vem a torradinha, ó. Salame, o queijo, R$ 2,89. Sabe o que eu acho interessante? Tem muita coisa que dá pra você pegar e levar pro hotel. Porque a maioria dos hotéis aí tem micro-ondas e frigobar. Depois dá pra dar um talento. Quero ver se eu acho uns mini. Aqui só cheio de fritura. No Walmart eu encontrei uns mini hot dog que é top, hein. Você coloca aquilo no micro-ondas, abre uma latinha de John Pepper e pau. É que eu não tô achando não. Só tô achando mais waffle e coisas fritas. Coisa assada aí já pré-pronta. Não encontrei não. Vamos ver aqui na parte de snacks. Se tem um mini dog. Ó, galera, pra vocês verem aí. Tem muita coisa aqui. É que tá bem congelado, né. Hoje não tem muita gente aqui. Ó o Hazendaz, Hazendaz, sei lá como é que chama isso aí. Ó o tamanho do pote. R$ 3,99. No Brasil é quase 40 pila, dependendo do lugar que vai comprar. Vamos ver se eu acho aqui. O mini dog eu já mostro pra vocês aí. Eu tô com fome também, tô querendo comer alguma coisa. Olha, não tem, ó. O Baneleste, Chicken Bites aqui, não é uma delícia também, viu. O Baneleste é frango sem osso, né. Mas assim, como se fosse um nuggets. Burritos. E quem lembra? É um buono faroeste. Wyatt Bill Whirper. Acho que é assim que fala, né. Wyatt Bill Whirper. Não lembro o nome do ator. do Tombstone. Ó a pizza aqui também, galera. O povo compra muito. R$ 4,19. É pizza de todo gosto. Ó, tem duas por dez. Apesar de R$ 4,19, né. Duas por dez não tá muito na promoção, não. Acho que eu fiz a conta errada, viu. Vamos lá. R$ 2,05. No tamanho de R$ 355. Tem uns outros tipos de energéticos e vitaminas aqui. Bem diferente também. Ó, pra quem gosta do Frappuccino. Da Starbucks. Dois por dez. Já vem no vidrinho pronto pra tomar. Mocha Mocha Light. Tem vários outros tipos aí também. Eu já tenho até em lata. Eu particularmente, é que eu nunca fui atrás, né. Mas nunca vi também no Brasil. E aqui, o que eu gosto daqui, em relação ao Walmart. Que você consegue comprar fracionado, ó. De uma unidade e tal. No Walmart, geralmente, você compra só o pacotão fechado. E às vezes tem uma coisinha ou outra que você quer experimentar. E aí não tem jeito, né. Ó o crush. O crush tem que ser de pacote. Duas por eu já levei, hein. Dr. Pepper. Agora, como é que eu vou levar o crush? É o crush, não é o crush. Olha aqui, ó. Você com ele, vô. Clássico em Marguerita. Sete dólares esse vidrão, hein. Ó o vinho aí, ó. Miller Femme de Cabernet Sauvignon 2016. Promoção, R$10,99. Eu gosto de um vinho aqui, ó. Esse vinho. Vou até colocar aqui, ó. California Roots. Pode levar, galera. Um vinho bom. Muito bom pra harmonizar com carne aí. E o preço dele, R$5. Muito, muito top. Agora o que eu tenho vontade. É esse aqui, ó. R$19,00. Esse aqui. Deve ser o bicho também. E bom, ó. R$9,99. Então tem muita coisa. Tem um mais carinho, né, ó. Herdeiros dermaqueses derriscalo. Nem sei da onde que é. Da Espanha. R$18,99. Esse do circo. Parece uma babaquice. R$18,99. Tem vários tipos de vinho aqui. Que dá pra levar. E que não vai pesar no teu bolso. Tem um ótimo custo-benefício. Dá uma olhada no tamanho desse relógio. É que eu não tô vendo a tela aí. Mas eu tô achando que não tá nem cabendo na imagem. Na Quinta do Marquês. Que é um posto chegando já em São Paulo. O relógio desse tamanho é pra lá de mil reais brincando. Olha aqui o preço do relógio. R$39,99. É muita diferença, né. Você pega esse daqui que é um pouco menor. Bem também clean. Bem estilizado. R$19,99. Se você vai na Bedibat. Que é outra loja famosa. Que também tem bastante relógio lá. Porém é um pouco mais caro. Agora a Home Goods. Eu não lembro muito como que tá o preço lá. Mas é que eu gostei do preço, viu. Ainda mais pelos estilos do relógio. Olha esse zoom aqui. Esse aqui é um pouco menor do que eu acabei de mostrar pra vocês. R$29,99. Dá vontade de socar na mala e levar isso daí, né. A sessão de decoração aqui também é gigante. Eu já tô com as costas moídas. Já faz umas seis horas que eu tô dentro desse mercado aqui. Mas eu confesso que eu gostei de umas coisas de tábua. Aquele pau, né. Gostei da tábua. Olha que tá boa, né. De cá, hein. Mais R$34,99. Não sei não, viu. Olha essa daqui. Essa aqui parece do... Esqueci o nome do filme do MacGyver lá. Curti essa, hein. Apesar de tomar cuidado, galera. Porque talvez a alfândega, a TSA, eles podem abrir achando que é algo silvestre aqui. Aí quando vê que é realmente algo de decoração e tal, aí deixa a sua mala seguir. Mas nisso já deu aquele desconforto de abrir a mala, talvez estragar alguma coisa, quebrar um item, subtrair algo. É complicado pra eles poderem averiguarem. Então eu não recomendo. Decoração tem que saber muito bem o que levar pra você não ter esse desconforto. Agora se você é daqueles que se abrir a mala não tem problema algum, mete o pau, não esquenta a cabeça não. Isso aqui é muito bom, hein. Só que é caro. R$24,99 por causa do cobre. Se vocês encontrarem alguma sem o cobre, por quê? Eu vou explicar o uso farmacêutico que você tem com essa peça aqui. Isso aqui é pra comida, tá. Mas o que eu mais gosto mesmo é dar uma coçadinha nas costas. E quem tem uma dessa aqui é bem vintage, hein. Fala sério, hein. Olha a seção de sapato. Tô aqui no carrinho apoiado, ó. Amanhã a Fabiane comprou panela, meu pai do céu. Vim pro salão pra comprar panela, olha. Aí a seção, galera, pra quem gosta de sapatinho. Olha isso aqui pras meninas, ó. Cat Jack. Deixa eu ver se tem o preço. 18 dólares. Vamos falar arredondado que eu acho que vale bem mais a pena. Esse outro aqui, ó. Por 25 dólares. Esse aqui, pra um mercado usar, fica doido essa orelhinha de fora, hein. Vamos ver o preço aqui. Esse aqui tá em clearance. Quando tá em clearance, é mais barato, ó. Dezoito e oitenta e oito. Aqui eu acho legal, eu quero dar uma dica pra vocês. A seção de gift card, ó. Tipo Best Pro Shops. É um gift card de vinte e cinco dólares. Porém, você tem que fazer ativação pra poder pagar os vinte e cinco dólares. Aí você dá de presente. Esse daqui funciona muito nos Estados Unidos. No Brasil, é uma cultura que não pegou. Deixa eu achar um outro aqui, interessante, ó. O Olive Garden. Um ótimo restaurante de custo-benefício aqui, ó. Cartão também de presente de vinte e cinco dólares. Então, isso rola muito pra você aqui. Que, ah, eu vou presentear um amigo meu. Com, tipo, um jantar no Olive Garden. Um jantar a gente fala assim, né. Mas você presenteia com um cupom de vinte e cinco dólares. Aí ele chega lá. Com esse cartão presente, né. Que a gente chama de cupom aí no Brasil. E aí ele tem esse desconto. Tem desconto menores, ó. Como esse aqui do Cold Stone, de sorvete, quinze dólares. Então, é bem bacana. É algo que realmente funciona. Aí tem os mais pesadões aí, como o da Starbucks, ó. Cinquenta dólares. Mas, você tem que fazer ativação. Pra você poder pagar aí. E utilizar o gift card. Ó da Apple também aí, ó. Vinte e cinco dólares. Buy one, get one. Com vinte por cento off. Você compra um e o segundo, você tem vinte por cento de desconto. Algo que funciona e vale a pena comprar aqui. O que eu gosto de alguns mercados aqui, não são todos que tem, tá. Como o Walmart e a Target, eles tem o Self Checkout. Onde você mesmo passa a compra. Isso daí facilita bem, bem mesmo. E o bacana é que além de pegar cartão, pega dinheiro. Então, você insere a nota lá e facilita muito. Ó pra você ver. Tô indo com o carrinho cheio. Duzentos e trinta dólares na brincadeira aqui. Mas tem umas coisas aqui que no Brasil, isso daí já se gastaria numa única peça, tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. E compartilha sempre todos os nossos vídeos. Um super beijo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.